Será que o treinamento aeróbio interfere nos ganhos de massa muscular, nos ganhos de hipertrofia? Eu trouxe esse artigo publicado por esse grupo de pesquisadores que vocês estão vendo, cujo objetivo do estudo era avaliar se 30 minutos de treinamento em bicicleta, depois de fazer o treinamento de força, interfere nos ganhos de massa muscular, nos ganhos de hipertrofia. Como é que foi o protocolo, então, deste artigo? Eles pegaram 14 homens, todos eles eram jovens e saudáveis, e foram submetidos a dois protocolos diferentes de treinamento. E foram acompanhados durante oito semanas. O grupo CT fez o treinamento de força, o exercício de força, em três a cinco séries de dez repetições. O número de séries foi aumentando durante as semanas, ao passar das semanas, e acabou o treino, eles faziam 30 minutos de pedalada, 30 minutos de ciclismo, no mesmo dia. Agora, o grupo CEP é o grupo separado. O que eles fizeram, então? Eles fizeram o exercício de força, também a mesma coisa, três a cinco séries de dez repetições, mesmo protocolo, intensidade alta, dois minutos de descanso entre as séries, só que faziam 30 minutos de ciclismo, os 30 minutos de pedalada, eram em dias separados. Eles treinavam duas vezes por semana. Então, o grupo CT fazia duas vezes por semana esse treino aqui, no mesmo dia. Agora, o grupo separado fazia o exercício de força num dia, e no outro dia da semana fazia os 30 minutos de ciclismo. O treinamento em bicicleta foi 55% do consumo máximo de oxigênio, foi intensidade moderada, uma pedalada moderada, tá ok? Foi esse, então, os exercícios que vocês estão vendo. O exercício para o desenvolvimento da força foi o exercício rosca direta, rosca bíceps, a flexão de cotovelos que vocês estão vendo no bonequinho aqui, executando exercício, para trabalhar a contração do bíceps braquial, ou seja, para trabalhar a parte da frente do braço. Eles faziam no mesmo dia, como vocês estão vendo aqui na imagem. Agora, o grupo separado fazia esse exercício num dia, e fazia o pedal no outro dia, tá ok? E o que eles avaliaram, então? Os ganhos de hipertrofia, os ganhos de força e outras variáveis também no estudo. Mas eu separei aqui para vocês, no retângulo vermelho, o que teve de diferença estatística, tá? Quem ganhou massa muscular? Os dois grupos, tá? Quem fez dia separado e quem fez no mesmo dia, teve ganhos de hipertrofia. Quem teve ganhos de força muscular? Pelo teste de 1RM. Quem levantou mais carga no teste de 1RM? Os dois grupos. Entretanto, o grupo que fez em dias separados, teve 12,1% de aumento no bíceps, ou seja, na hipertrofia muscular. O grupo que fez no mesmo dia, teve 5%. Os dois grupos aumentaram sua massa muscular, só que o grupo que fez separado, teve um pouquinho mais de aumento. Agora, nos ganhos de força, o grupo que fez treinamento junto, no mesmo dia, ganhou mais força. Então, olha só que interessante esses resultados, né? Esses resultados mostram que, dependendo do seu objetivo, você vai utilizar o treino aeróbico no mesmo dia do treino de força. Apesar desses resultados, né? Ou seja, desse artigo mostrar que quem fez o treinamento separado, teve um pouquinho mais de hipertrofia, é importante salientar que o estudo teve vários viés. Os próprios autores trazem isso, tá? Como, por exemplo, o próprio tamanho da amostra, foi feito com 14 homens, não foi uma amostra assim tão grande. Eles não tiveram um grupo controle para ver qual realmente é o efeito da hipertrofia, né? Se é o treinamento aeróbico, se é o treinamento de força. E ainda, os próprios protocolos de treino. Isso era apenas um exercício de força. Pode ser que com mais exercícios isso seja diferente, até mesmo a quantidade de vezes de treino por semana, que foi apenas duas vezes, certo? Mas esse estudo mostra, então, que o treinamento aeróbico junto com o treinamento de força desenvolve mais força, enquanto que em dias separados desenvolve mais hipertrofia. Tá ok? Se você gostou desse vídeo, compartilha, dá um joinha, se inscreve aqui no canal, me acompanha lá no Instagram, onde eu posto todas as novidades dos próximos vídeos. Aqui na playlist Dicas da Ciência, vocês vão encontrar outros vídeos de temas muito interessantes, sobre noção esportiva, suplementação alimentar, treinamento, exercício aeróbico, exercício de força, entre outros, de acordo com o gosto de vocês. Tá ok? Eu agradeço a atenção de todos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.